Naldinho, o Lanchinho Ô pai, posso tomar banho com você hoje? Claro, Naldinho. Ó, tira a roupa que o papai já vai entrar no chuveiro, hein? Eba! Nossa, pai! Que foi, Naldinho? Você tá com o cabelo branco aí embaixo, ó. Ei, Naldinho, você também vai reparar em cada coisa, hein, filho? Nossa, pai! Você tá ficando mó velho, meu! Tô nada, ô Naldinho. Por que você não faz que nem a vovó que pinta os cabelos? Que pintar o quê, Naldinho? Onde já se viu a pessoa pintar os pelos pubianos? Ah tá. São pais que nem a mamãe, raspa tudo, ué. Não, Naldinho. Homem não raspa os pelos de baixo, não, filho. Não? Não, filho. Então é melhor você começar a tratar a mamãe muito bem, hein, pai? Ué, por que, Naldinho? Porque se algum dia a mamãe separar de você, duvido você arrumar outra mulher com esse monte de cabelo branco aí embaixo, ó. Ei, Naldinho.